Voltei amor Seu rosto não traz mais aquela tristeza Que bom, que bom, que bom, que bom Mas se você quiser voltar Amor demais tenho pra dar Pois minha vida sem você Não é fácil de viver Não, 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 não é fácil de viver Não, 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 não é fácil de viver Voltei amor Pra dizer que ainda te amo Pra dizer que ainda te quero Te quero Voltei Parece estar tudo beleza Seu rosto não traz mais aquela tristeza Que bom, que bom, que bom, que bom Mas se você quiser voltar Amor demais tenho pra dar Pois minha vida sem você Não é fácil de viver Não, 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 não Não é fácil de viver Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não é fácil de viver Voltei, voltei amor Voltei, voltei amor Boa noite Boa noite Obrigado.